Meus amigos, minhas amigas, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um jantar muito rápido que levam apenas dois ingredientes e que você consegue fazer em menos de cinco minutinhos. Então, quer aprender a fazer essa delícia? Assista o vídeo até o final. E é claro, se você é novo por aqui, eu quero te pedir a gentileza de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Então, sem muito papo, vem comigo! Então vamos iniciar aqui pegando uma latinha de sardinha, uma latinha padrão, e vamos já abrir aqui a nossa latinha. Então, esse óleo da latinha nós não vamos usar, ok? Então vamos peneirar aqui e com a ajuda de um garfo, vamos tirar os espinhos e desfiar a nossa sardinha. Tudo bem desfiadinho, vamos pegar aqui um recipiente à parte, onde eu vou adicionar dois ovos e vamos bater esses ovos. Tudo bem batidinho, vamos colocar a nossa sardinha já desfiada. E não precisa adicionar sal, porque a sardinha já é bem salgadinha. E praticamente já está pronta a massa da nossa delícia do nosso jantar. O que vocês estão achando desse vídeo? Se você já estiver gostando, deixa o seu gostei e deixa o nome da cidade de vocês para a gente poder agradecer vocês por terem deixado a sua curtida. Eu também quero mandar um forte abraço para a galera que deixou o nome da cidade no último vídeo. Eu quero agradecer vocês por terem deixado a sua curtida. Então, o primeiro forte abraço vai para a Elisabete Ramos de Macarani, Bahia. Um forte abraço, Elisabete. Muito obrigado por ter deixado a sua curtida. E o nome da sua cidade aqui no último comentário. Também quero mandar um forte abraço para a Gil, que mora aqui em Franca, São Paulo. Minha vizinha, sou paulista. Então, eu moro aqui pertinho. Um forte abraço, Gil. Muito obrigado por ter curtido o nosso vídeo e ter deixado o nome da sua cidade aqui nos comentários. E você, o que você está achando desse vídeo? Se você estiver gostando, deixe o seu gostei e deixe o nome da sua cidade para eu poder mandar um forte abraço para você e agradecer você por ter deixado a sua curtida. Então, sem muito papo, vamos ver como ficou o nosso jantar. Vem comigo! Então, aqui eu já peguei uma frigideira. Minha frigideira é antiaderente, por isso que eu não preciso untar, ok? Vamos ligar o nosso fogo em fogo médio e adicionar toda a nossa massa. Combinado? Então, é só adicionar, espalhar tudo muito bem e deixar uns dois minutinhos assando primeiro essa parte de baixo. Dois minutinhos depois, é só virar e assar a segunda parte. E olha só como ficou o nosso jantar. Já está pronto, crianças. Chama a mulher e o jantar ficou show de bola. Coloquei aqui um coentro por cima, um churro verde só para decorar o prato, para apresentação. Mas vamos ver como ficou essa delícia por dentro e bora experimentar. E dá uma olhada, ficou ou não ficou bonitão? Ficou bonitão e foi super rápido fazer esse jantar. E acima de tudo, ficou super delicioso. Faço na casa de vocês, volta aqui e deixe um comentário. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E bom apetite! Chegamos ao final de mais um vídeo. O que vocês acharam dessa sugestão de jantar? Se você gostou, não esqueça de deixar a sua curtida, combinado? E aqui do lado, estou deixando outras duas sugestões de vídeos muito bacanas do nosso canal. Um abraço e nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!